Caímos na estrada logo cedo e nossos amigos nos levaram para conhecer um restaurante na beira da estrada, onde serve um delicioso café da manhã regional, o que é bem comum nessa região. Depois de tomar um café da manhã reforçado, fomos conhecer as ruínas de Paricatua, que está localizada a 30 quilômetros de Manaus, no município de Iranduba, às margens do Rio Negro. Olha que louco que se filmou lá, a árvore abraçou a coluna. Nossa, que doida. Isso fica parecendo, tipo, não sei quem joga videogame e joga Tomb Raider, sendo daquelas ruínas antigas, cheias de árvores, e até o barulho dos pássaros é a mesma coisa. Muito doido, vamos entrar lá dentro para a gente ver. As ruínas são de um casarão construído em 1898, no auge do ciclo da borracha, para servir de alojamento para os imigrantes, e a Foz teve várias outras destinações ao longo dos anos. Em junho de 1906, se tornou sede do Instituto Afonso Pena, Liceu de Artes e Ofícios, onde os membros da comunidade aprendiam sobre construção civil, marcenaria e artes. Olha que bacana essas raízes aqui, gente. É muito legal ver a natureza tomar conta do lugar. Olha quantas raízes. Olha essa árvore, que coisa mais linda. É a árvore de jambo. Olha como ela fica linda, ela está dando fruto e ela derruba essas folhas. Essas florezinhas, olha que lindo. O casarão funcionou também como casa de detenção. Depois, ele foi transformado no Hospital Belisario Pena, que atendia e abrigava os portadores de rancenise, que na época era conhecida como lepra. Olha que sagrado, Márcia. Isso aí mesmo. Que nem essa rinha no quarto. Meu Deus, que exagero de ferro. Olha o jeito que eles travavam o ferro aqui. Vem cá pra você, gente. Batia aqui, esquentava e batia. Fechava. Meu Deus. O casarão funcionou como hospital por quase 40 anos. E desde 2015, a Vila de Paricatuba foi reconhecida como patrimônio histórico, cultural e material do estado do Amazonas. É incrível a gente pensar que aqui ficavam pessoas se tratando, né? Elas ficavam isoladas aqui. Isoladas por toda a população de Manaus. E ver como que se transformou hoje, né? Essa ruína. E descendo um pouco essas ruínas aí, onde a gente estava visitando, tem aqui o crematório, onde o pessoal era cremado. Porque assim, não tinha aquela estrada onde a gente veio, né? Foi o que é feito agora. Mas antes vinham as pessoas, os leprosos, né? Eles vinham de barco, vinham só os leprosos e o barqueiro mesmo. E traziam eles lá pra aquelas ruínas naquele hospital, que eles ficavam se tratando. E quando as pessoas morriam, eles iam pra cá, onde eles eram cremados aqui. Gente, é inacreditável. Não dá pra gente entender que isso aqui é um rio. É um mar, gente, mas é de água doce. É lindo demais. E olha como tá cheio. Você vê a árvore. Aqui é tudo praia. E a gente tá na época da cheia. Então aqui tá tudo cheio d'água. Com certeza que tem. A Amazônia também, ó. Tira daqui, chama Engar. Você dá uma torcida nela aqui, assim, ó. E ela abre aqui, ó. E tem os gominhos. Não compre, ó. Essa aqui já tá meio que... Essa aqui meio passadinha. Mas você tira aqui, ó. Ela é bem docinha, você come. Essa aqui é a belecinha. Aqui, ó. E tira a semente dentro, ó. Bem grande. Que é bem doce. Experimentando o Engar de Manaus. É igual o Engar que a gente tem lá, o amarelinho. Mas é menorzinho, né? Bem grande. Só semente é o tamanho do outro. Mas é bom, né? Muito gostoso. E sempre esquece de gravar os perrengues pro YouTube aí, ó. Perrenguinho aqui, saindo de paricatuba. Tio Alice no volante, ó. Tio Alice. Ei, Tio Alice. Tia que ser Tio Alice. Aí, ó. É uma emoção, né? Vai, mineiro. Mostra o que você sabe trocar um pneu. Tio Alice na emoção, né? Botar os convidados pra trabalho. É, isso aí. Só fica de olho. Eles tão tentando trocar o pneu, mas ele não sabe como é que tira o pneu. O Gabriel, o cara prevenido, foi eu procurar, assistiu o manual e tinha. Ainda bem que o dono do carro é prevenido também. Deixa o manual aí. Pneu trocado, mas ele tá bem baixo. E pau na máquina. Vamos ver o que vai dar. Volta pra buscar nós. Tão indo achar algum lugar pra encher o pneu do carro. Pneu trocado e calibrado, seguimos o nosso passeio. Pessoal, estamos aqui num sítio na beira do rio, em Manaus. Estamos vendo essa canoa aqui. Segura aqui, amor. Filma aqui. Eu acho que não é bom canoar hoje, hein? Olha o peso dessa canoa. É muito leve a canoa. O nome dele é Vicente. Ele fez a casa dele, igual ao pai da Amanda. E ele fez essa canoa. Essa canoa é novinha. E ele fez também esse barco aqui. Olha esse barco aqui, olha ali. Tamanho do barco. Ele tá todo fechadinho. Vou mostrar por aqui. Esse é o barco lá de... Olha aqui, ó. A gente fez tudo isso aqui, ó. Olha que show. São dois motores, tem essa canoa. É chique demais. Parece um balanço. Muito show, gente. Fica aí, ó. Acompanha aí, que eu acho que não é bom canoar, hein? Sim, legal. Gente, que tudo. Que vida, meu Deus. Eles vão levando o barquinho. Não tem ninguém aqui, olha isso. São o pessoal ali do outro lado. Vamos dar um mergulhozinho. Esse casal é... Esse casal é Rudes. Que show. Gente, olha isso. Mergulhamos no rio Amazonas. Como chama esse rio aqui? Rio Negro. Olha isso. Vou mostrar pra vocês lá. Quando tá na seca, esse... O rio vai lá na frente. Olha aqui. Ela tá dando pé lá pro Gabriel. Ó, o Alice ali se aventurando. Olha a criançada lá no meio do rio. No colchão. A Camila aqui cagando de medo que ela não quer pôr o pé no fundo da água. O Leandro, o Gabriel e o Vicente, eles tão se aventurando em algum lugar ali, de bote. Amor, quantas experiências no rio? Nós andamos de canoa, a gente andou um monte de canoa, acho que deu mais ou menos uns dois quilômetros de canoa. Vocês foram muito longe do morado. Aham, e a gente passou no meio da árvore. Vamos ver se eu peço uma... As imagens pro Gabriel, que eles não levaram. O Gabriel, ele ficou pro que ele não pega água e é perigoso a canoa tombar. Gente, eu fui no colchão com a Neia e eu também não levei celular, porque... Vou pegar um pedacinho da filmagem do Gabriel, vou pôr isso. É. E eu, a Neia e a Val, nós estamos no colchão e vimos botos, gente, perdidos. Esse aqui eu passei nativo da turma aqui. É nativo, eu passei daqui mesmo. É, da pessoa que mora aqui. Muito legal, gente. Uma experiência única na manhã. Muito bom, a gente adorou. Oficiente, fala, aqui a noite passa o jacaré, o jacaré vem pra cá. Pra cá, pescar, porque aqui é onde o pessoal bota o rei de pesca, pra pegar peixe. E aí ele vem tirar o peixe da rica. Aham. Quem não sabe, o Vicente veio da tribo indígena, né, Vicente? Cana Maria. Ele é caboclo, né, ele é a mistura da Índia com o homem branco. Aê, galera, agora o Gabriel pegou aqui pra pilotar um pouco e eu só tô na maré mansa aqui, ó. Sentadinho de boa aqui. Tá lá, o Vicente e o Gabriel. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilhe. E não perca os próximos episódios, porque esse teatro é muito lindo, gente. Tchau. 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 Tchau.